Fala aí, galera! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Estamos com notícias fresquinhas de um vazamento da própria Nike. Aparentemente não era para ela ter postado, mas ela postou. Então vamos falar sobre tudo o que vai acontecer em outubro. Então já deixa o seu gostei, rasga o gostei e comenta. Comenta aqui embaixo, comenta qualquer coisa. Vamos começar com as raids 5 estrelas. Vamos ter a Ivelto, que já chegou até o dia 8 de outubro. Na sequência temos Zernia, do dia 8 ao dia 20. Então Zernia, Shiny vai chegar no mundo Pokémon GO. E como a gente já tinha visto no código do jogo, se você está assistindo o canal, você está ligado. Temos também aí Giratina da forma origem e alternada aparecendo aí, alterada aparecendo aí durante o mês de outubro e começando no mês de novembro. Mega Raids temos uma novidade do dia 20 ao dia 8. Até lá a gente não sabe o que é, tá bom? Raid Hours vão ter duas vezes Zernia aparecendo, tá? Já até deu um zoomzão aqui para vocês. Duas vezes Zernia aparecendo. Um Ivelto e a Giratina da forma alterada. Infelizmente a origem não vai aparecer na hora lindária, beleza? O que mais temos por aqui? Temos eventos do mês, que é o evento de evolução das estrelas, né? A sequência a gente também tem evento de Mega Gaira dos Raid Day. Então vai ter muito Gairas aparecendo. Festival das Luzes voltando mais uma vez. Dia da Comunidade e Halloween já marca na sua agenda, fechou? Também temos Safari Zone do dia 21 ao dia 23 em Taipei. E para finalizar, a gente também tem mais informações aqui, que é a hora do Spotlight das 4, 11, 18 e 25. Temos aí os Pokémon respectivos, todos aí relacionados a Sombrio e também Ghost. E a gente tem aí por Leon, Haunter, Miserables e Shuppet com seus respectivos bônus. Duas vezes XP para evolução. Duas vezes Starlight para captura. Duas vezes XP para captura. E duas vezes XP para evolução novamente. Cheat Ninja é o Pokémon que vai aparecer na caixinha e você vai ganhar também aí um incenso. Um incenso aí é interessante. Essas são as informações do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo rápido, prático, para você se manter informado, fechou? Obrigado pelo seu vídeo, obrigado pela sua visualização. Não esqueça do seu comentário e deixa o seu gostei. Gostei é muito importante. A gente se vê na próxima. Valeu, um abraço. Fui!